Salve família, sejam todos bem-vindos a mais um dia de SnowRunner aqui no nosso canal E aí, bora que bora então pra mais um dia de desafio aqui Pessoal, vamos lá então, que hoje eu acho que a gente vai conseguir aí mandar ver aí nas partes das madeiras aí, das vigas Deu tudo certo na nossa última gameplay então, né, com o Internacional Paystar lá O rapazinho lá fez nossa parte lá de ir em busca das lâminas de metal e agora eu vou usar aqui o nosso amigão aqui, o Azov Pra ele poder fazer o transporte agora das vigas de metal aqui para a fábrica de trilhos, né Então aparentemente será uma viagem tranquila, só que o Azov ele é lentão, né galera, ele é do jeitão dele, ó Na manha Então eu usei uma estratégia o seguinte, pessoal Aqui na carroceria aqui em cima dele vai uma viga de metal Certo E aqui atrás, galera, é um semi-reboque, olha só Muito grande, né, então aqui a gente vai conseguir levar quatro vigas de metal aí de uma vez, né Quatro E o que que... e aí a gente vai... vai fazer esse transporte hoje aí, tá pessoal? Vamos levar pra lá Poderia ter pegado um caminhão aí mais rápido, né? Poderia, enfim Resolvi pegar o bandido aí, galera Na verdade... foi uma escolha minha mesmo, ele tava ali de bobeira, parado, né? Que eu já ia usar ele na missão... Ai, eu não me lembro qual a missão que a gente ia fazer Eu acho que era da tábu... eu acho que era o... os... Eu acho que era a missão das tábuas de madeira Que eu comecei com ele e tive que pegar o Golias, né? Tô na esperança aí, galera, tô de olho aí porque... O pessoal me falou que... Temos aí o... 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 mastodonte, né? Mastodonte, acho que é Que é uma DLC e ele é vendido à parte, né? Não sei se de repente aí eu vou pegar ele Porque o que tem de gente aí... é... me falando sobre esse veículo aí Mastodonte aí, galera Que diz que é... é pica Diz que o negócio é bruto mesmo O bicho velho regaça Então tô de olho nele aí, hein? Vamos ver se a gente não consegue... adquirir ele aí pra... Pra ver, né? O que que é desse mastodonte aí E lembrando, tá, pessoal? Eu sempre presto pra vocês dicas também Pode deixar dicas de mods aí Porque, ó, como vocês sabem, a galera que me acompanha aqui Eu gosto muito de variar caminhão, galera É raramente que vocês vejam eu fazendo a missão aí com o mesmo caminhão Só se, tipo assim... Ó, por exemplo, essa daqui, ó Eu tô ali com o Internacional P-Star Pra que que eu fui lá buscar o Azov, né? Sendo que eu tava com o caminhão aqui Já pra poder levar as vigas de metal lá Por que que eu tive que... Cara, eu não sei É uma coisa minha, galera Até tinha que tirar esse carnicinha daí, ó Que agora vai me atrapalhar aqui, né? Não, eu saí por ali, ó Né? Eu não sei se... Ó, uma Duas, três, quatro Show Vamos lá Primeira carguinha Então, olha só Daí você pensa Meu Deus Mais um... Ixi, não vai vencer fazer a curva aqui, ó Eu acho que eu vou ter que vir por aqui O reboque é muito grande, ó Acho que eu vou fazer isso aí Então, assim, galera Ah... Vocês podem ver Às vezes até pra falar Meu Deus Mas o Lucas é todo... Ó, peraí Que eu vou fazer Por aqui O Lucas é todo atravessado O caminhão já tá ali Pra que ir lá buscar? Não sei, galera Também não sei Queria entender O que se passa nessa minha cabeça aí, ó É uma coisa minha, pessoal Eu acho que se torna... É... Menos enjoativo, né? Não, eu até digo assim Tipo... Uma, duas, até três viagens aí Com o mesmo caminhão Cara, eu acho que até é tranquilo, né? Mas o... Mas é... É um tique meu, galera É um tique meu Tem que tá... E não só no Snow, cara Seja no Eurotruck No Underroad No Truck Driver O que for, mano Eu tô sempre pegando uma coisa diferente Então variar é bom Variar é bom Meu Deus E eu acho que isso aqui Ia ser bom Sabe como, galera? Ó, por isso que eu falo Aquele novo veículo Que a gente achou Que foi o Internacional Acho que o Trans-Star Não sei Ah, não me lembro agora Que ele tá ali, galera Que nós apanhamos ali Que no... 5600 TS Não sei Que não tem o AWD ainda Cara, imagina Dá pra levar acho que umas três Umas três vigas Não, umas duas Eu acho que dava Duas Duas vigas Dava pra levar lá no cangote dele E mais três aqui, cara Dava cinco, mano Não sei se ia ficar muito bom De dirigir, né De manoprar e coisa e tal Mas ia ser bruto demais, hein Já vai metendo aquele like aí Maluca aí Aquele likezera Top no vídeo aí, tá, pessoal? Já vai se inscrevendo no canal Se não é inscrito Vem somar com nós aí Vem fazer, né Vem fazer aí O pai da família do Lucas aí, hein Compartilhar o vídeo Deixar a opinião nos comentários Dicas, tá? Deixa as dicas de mods aí, galera Como eu sempre gosto Estava contando pra vocês Eu gosto sempre de variar veículo Gosto mesmo Então se o mod não for muito apelão Não for um mod muito jaguara Muito sem vergonha Deixa o nome aí dos mods aí nos comentários aí Que a gente vai estar trazendo aqui E testando e agradecendo aí É você que deixou o mod aí, beleza? Eu sempre, sempre estou procurando Sempre antes Antes de eu entrar no jogo Vou cortar por aqui, ó Eu dou uma Eita Boa, mano Eu sempre dou uma passadinha No navegador de mods Dou uma biroiada lá Vê se não tem Pera aí Onde é que eu estou indo? Não, mano Eu tenho que dar com um gato morto Na cabeça Tenho 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 Eu tenho que ir Olha Meu Deus Eu tenho que ser Eu estava tão Cara do céu O que que se passa Por a cabeça De um 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 Não é possível Tá certo Que a gente Esqueceu um pouquinho Mas não é Galera O que que é A gente vai Prozeando aqui E quando eu vejo Eu acho que eu vou botar aqui, ó Eu não tô afim de derrubar Nenhuma carga hoje Sabe por quê? Porque eu tô sem a Eu tô sem a grua de carga Eu tive que deixar sem a grua Porque senão O O reboque não engata Tem tudo esse detalhe também, né Pessoal Não sobraria espaço Pro O reboque ali De trás Engata Olha aí, ó Se eu tivesse feito a curva certa Eu já tava chegando lá Meus queridos Eita Vou ter que cortar por ali agora Na próxima Não Até que conseguiu fazer a curva certa Aí, ó A tensão que eu tenho, né Tá louco Ó Como ele é um caminho muito suave Muito suave mesmo Em vista de lugares que a gente vai aí Poderia ter pegado até o Navistar Que eu acho o Navistar muito rápido, cara Ele é um Ele é um caminhão aí Que anda ali em Gerot E ele tá ali, ó Por um acaso Ele está ali, ó Só que agora Eu vou ter que fazer diferente Esse reboque Que é horrível Pra manobrar Descarregar Uma Duas Três Quatro Hum Eu posso criar dois trilhos E eu preciso de Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis trilhos Então tá certo Deixa eu Trocar aqui O veículos Deixa eu manobrar Essa carne aqui Porque ele é meio Meio grande E vira pouco ainda, ó Deixar ele aqui Agora eu já consigo Acho que consigo fazer a A mão aqui Ou não, hein Foi fono Foi fono Eu consegui criar dois Dois trilhos, né É isso mesmo Dois Quatro É Eu acho que Acho que vai somar Certo, hein Ó, custava ter uma Uma ponte lá Pra aqueles lados Oh, meu Deus Do céu Esse aqui deve estar indo o que? Uns É isso que eu não entendo Ele marca aqui uns Uns trinta Uns trinta Uns trinta por hora Daí você pega outros caminhões aí Por exemplo O Navistar ali Acho que ele marca também uns trinta Mas vai bem mais rápido, hein Primeira entrega Então foi feita, hein Família Ah, outra coisa Que eu quero também Comentar com vocês, pessoal No vídeo passado A gente Eu comentei com vocês aí Que Eu não lembro qual foi o trecho Mas eu acho que eu comentei Da parte De que Isso aqui era um sonho, né, galera Começar um canal aí no YouTube Que eu ficava com muito medo De se ia dar certo ou não Se a galera ia se inscrever Se a galera ia gostar ou não Se a gente ia ter apoio ou não, né Como é que ia ser E que graças a Deus A gente já passamos dos oito mil Oito mil inscritos Já estamos rumos a dez mil aí Minha meta aí, galera É chegar nos dez mil Eu tô felizão Hoje eu já me considero realizado aí, né Graças a vocês Mas A gente sempre tem que impor metas Impor desafios pra gente Ser bem sucedido Se sentir bem Tipo assim, ó Eu botei a missão de criar um canal E bater as metas Pra mim poder monetizar Que era quatro mil horas E mil inscritos Com a ajuda de vocês E Deus em primeiramente aí Muita garra aí Muita determinação A gente conseguiu bater essas metas Depois eu botei a meta De chegar em cinco mil inscritos, galera Bater uma meta E aí agora a minha meta É chegar nos dez E daí Não vai ter meta Não vai ter fim Dez, quinze Ainda eu lembro que um dia Um cara falou assim Ah, em quatro anos Você vai chegar aí Quatro anos de canal Você recebe E vai chegar em dez mil inscritos, mano Não sei o que É foda Não é foda É Porque tem muita gente aí Que faz umas coisas aí Nada a ver, né, cara Mas assim Isso aqui é um Eu me considero praticamente Isso aqui um trabalho Daí na verdade O que que acontece Aí eu comentei, né Que a gente conseguiu monetizar E tudo O cara Ah, então você já tá Já tá ganhando dinheiro, cara Que bom Não sei o que Cara, que bom Que eu tiro uns trocados Mano Eu vou falar pra vocês A gente tira uns trocados aqui Ajuda, ajuda Mas não dá pra viver Não dá pra dizer assim Ah, pode abandonar tudo aí Comprar uma mansão Carrão E vamos viver Nem nada Mas eu agradeço muito, galera Deixa eu carregar aqui Aí Eu agradeço muito, galera A todos que me ajudaram Eita Porra, mano A chegar onde eu cheguei Porque tipo A pequena quantidade Que eu ganho aqui Hoje na internet Cara, já me salvou Em muitas situações Que É E na verdade Por que que eu agradeço vocês Porque se vocês não assistem Nós aqui não ganha, né Então Consegui Consegui montar aí, né Galera Um setupzinho legal Então tipo assim A pequena quantidade Que o YouTube me dá Né Que Eu consigo Retirar daqui, galera Das gameplays Deu ruim aqui, né Por aqui não Então Já me ajuda Bastante, galera Já me salvou De muita situação aí Mas não Não vivo Só da internet, né A galera sempre me pergunta Se já tô vivendo Da internet Se já tô só Né Vivendo aí Com dinheiro Da internet E não Mais uma vez Isso daí É É mentira Que eu tô Que já saíram Uma vez aí Já chegaram até Me pedir Sabe, galera Às vezes aí É até Até de partir o coração Galera Pô, Lucas Tô desempregado Não sei o que Me dá uma mão Cara Realmente Essas coisas tem Realmente Essas coisas tem Os cara Conseguem o contato Da gente Conseguem Entrar em contato Seja por e-mail E tudo Então assim É uma coisa Bem complicada Se eu pudesse Abraçar o mundo Galera E ajudar todo mundo Pode ter certeza Que eu estaria fazendo isso Mas Infelizmente Eu ainda Eu ainda não posso Fazer isso aí Mas É complicado Galera É complicado Daí me perguntaram Assim Ah, Lucas Se você Não tivesse Então ganhando Uma graninha Uns trocados Aí na internet Você não estaria fazendo Estaria, cara Estaria Porque assim O que eu conheci De gente Galera Aqui, ó Na internet Aqui Nas gameplays Nos nossos vídeos Mano É muito bom Conhecer Gente bacana Igual vocês aí Fiz amizade Assim Tipo com gente Que Parece que Nós era vizinho De infância Assim, sabe Me dou Muito bem Com a galera Que Que faz parte Da família Lucas Vai Aqui, né Então Foi muito bom Galera Foi muito bom Eu ter tido Esse projeto Ter dado A iniciativa E sim, cara Minha ideia É um dia Viver disso aqui Então Estou correndo atrás Estou batalhando Trabalho de noite Galera Tem Aí Gravo de dia Tem As nossas Obrigações De pai De De homem Da casa Da família Então Não é fácil Mas nessa Aqui não corre Galera, né Levantando Aí Por exemplo O dia que eu trabalho De noite São 12 horas O meu turno Eu chego em casa E tem que descansar Daí tem mais Correria Como eu falei De pai E de Homem da casa E Cara E tem que conciliar Tudo E mais as gravações Então Por isso que as vezes O cara fala Nossa Mas o Lucas Não joga Em multiplayer Cara Eu não tenho Tempo E eu Tipo Trabalho 12 horas No trabalho Daí eu tenho Que Como é que eu vou explicar Para vocês Eu tenho que conciliar Olha Eu já ia para ali De novo Mano Eu tenho que conciliar Serviços de casa Filho Pai Mais outro trabalho Mais o descanso E mais a gravação Então por que eu falo Se um dia Eu viver galera Com a ajuda de vocês Compartilhando os meus vídeos Indicando para colegas E amigos Parênteses Família Então o canal vai crescer Eu creio que uma hora Eu tenho muita fé Que uma hora vai deslanchar Eu estou feliz hoje Estou feliz Com a quantidade de inscritos Que eu tenho no canal E tudo mais Mas a gente tem que ter sede Demais Se não tivesse Para você Sim vai chegar uma hora Que eu acho que eu vou dizer Cara Conquistei tudo que eu queria conquistar Show de bola Mas assim A gente tem que ter Sede demais De cada vez mais Só que também Não vou ficar fazendo Essas loucuragens Que a galera faz Essas modinhas Bestas Para conseguir dinheiro E inscritos E visualizações Essa modinha Agora Mania de NPC Live de NPC Com os iraiados Aí já é frescura Demais Mas Cada um Cada um A vida Cada um Segue as suas escolhas Então Não vou julgar Eita Já deu errado Ali Vamos descarregar Aqui Nossa Segunda Show Eita E eu ainda subi Laca Com o Reboque Beleza galera Só mais uma jornada Aqui Deixa eu ir Bem na manhã Aqui Para ele não Patinar Aí ele consegue Fazer a curva Só que Eu quero olhar Um negócio Aqui Deixa eu Eu vou criar Aqui Já Ó Eu tenho Quatro Trilhos E eu Preciso De mais Viga Mais quatro Então vai dar Certinho É Nossa Mas nunca mais Nunca mais Vai dar Certinho Mais uma Carguinha Deu tudo certo Graças a Deus A última galera Vamos só voltar ali Pegar ali A última carga E fechou Porém Daí agora Eu vou ter que Armar uma estratégia Não sei como é Que a gente vai fazer Vai ser na base Da paciência Não sei Outra coisa Porque assim Ó O pessoal já comentou Aí pra mim Que o segmento De trilho Ele ocupa Cinco slots Cinco slots Aí Um bagulhinho De trilho Então deve ser Bem cumprido Provavelmente Ele não vai ter Eu acho Que ele não vai ter Pelo que eu vi No mapa Eu nem cheguei Aí ali Pessoal Onde a gente Vai ter que Descarregar os trilhos Mas eu acho Que eu vou ter Que colocar Com a grua De carga Aí Ou seja Pra carregar Ali na fábrica De trilhos Eu até acredito Que ele carrega Ali A gente vai E carrega O trilho Em cima Da caçamba Ali Do reboque Caçamba Do reboque Mas Pra descarregar Eu acredito Que deva ser manual É manual Manoel Manoel Então eu vou ter que ajeitar Aí é que eu não sei Se a grua de carga Se eu vou precisar De guindaste Tem diferença Entre grua E guindaste Geralmente As gruas de carga Aqui Até as missões Que a gente fez Hoje Elas conseguem Pegar Por exemplo Acho que Cano grande Que a gente fez Ali esses dias Conseguiu pegar Né Que tem dois Três Acho que tem uns Três, quatro Modelos de grua Mas tem uma Bem brutinha Se a grua Se a grua De carga Comum Conseguir Pegar Menos mal Agora Se eu tiver Que pegar Um guindaste Apesar Que o guindaste Como ele ocupa A parte Da frente Aqui do reboque Onde a gente Tá aqui No chassi Do caminhão Ele ocupa Praticamente Todo o chassi Tem estratégia De fazer isso Bota o guindaste Ali E um reboque De cinco slots Ali atrás E aí Fica tranquilo A gente Leva um Né E Tem E tem O guindaste Mas acho Que eu vou ter Que fazer um teste E eu acredito Que a grua De carga Acredito Que dá conta Só testando Pra gente saber Né Não sei Se eu não tenho Que levar De um em uma Também Enfim Isso aqui É o próximo Passo Né Depois A gente Vai Vai vendo O que faz Ai Podia ter ido Pelo outro lado De novo Sempre vendo Por esse lado É a mania Aqui galera Vou ficar Troteando Aqui Conversando Com vocês Ó Uma coisa Que vocês Têm culpa Né Vamos lá Bichão Vamos lá Aqui Uma Zerou Cara Zeremos Zeremos A vida Fazer bem A brida Aqui ó Tem que fazer A manobra De remis Vou ter que acertar Lá No meio De novo Passar Por aqui Não Pior Que vai ter Que ser Por ali ó Porque É muito Íngreme Passar Por lá É E não é Se ele tá Passando Por aqui Ou por aqui Mesmo Última É ó Tá certo Que eu E qual foi Pra vocês Poderia ter pegado Um caminhãozinho Bem mais ligeiro Né Não é tão Não tem nada De difícil Nesse trajeto Não tem nada De É De lama E coisa Que vá Precisar De uma coisa Potente Pra passar Né Mas Caminhãozinho Rosso Aí Fazendo Seu Trabalho Bichão Aí Regaçador Aí É que Entra Aquela 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 História Que eu falei Pra vocês Pessoal Que poderia Poderia O jogo Nos permitir Empilhar Mais cargas Em cima Em cima Das cargas E daí Passar A cinta Né Por exemplo Até Três Dependendo Do tamanho Vamos botar Ali Que a carga Exagerada Né Que aquele Container Grande Que ocupa Cinco slots Do caminhão Cinco Quatro Né Não sei E Container De carga Que aquele Quadrado Aquele Container Branco De carga Que é alto Dois Né No máximo Mas esses Aqui ó Que desse Pra empilhar Mais três Mais dois Em cima Dessa carga Aqui ó Carregar Carregar E carregar E passar A cinta E seja O que Deus Quiser E vai Transportar Cara Eu acho Que o jogo Poderia Permitir Isso Por que não Era uma coisa E olha que eu já Dei essa ideia Pra eles Lá Sabe Na página De suporte De eles Já mandei E-mail Já deixei Em avaliação Lá Mas quem sabe Um dia Por que não Né Por que não Esse desafio E seguimos Então galera Esperando Mais novidades Sobre Expedition A Mudrunner Game Também Vai ser Segundo SnowRunner Um outro SnowRunner Vai ser Sensacional Com certeza A gente vai Estar trazendo Aqui Vocês viram Que a gente Já trouxe Um pouquinho Um pequeno Teaser Batemos um Papo Assistimos O trailer Desse Expedition A Mudrunner Game E eu acho Que vai ser Inovador Vai ser Tecnológico Vai ser Uma coisa Muito bacana Até que não Gastamos Tanto combustível Não Para a gente Ir Voltar Ir Voltar E Voltar Agora De novo Afoga Não Bichão Graças a Esse Reboque Aqui Senão Eu ia ter Que estar Fazendo Mais Uma Viagem Ainda 3 6 9 12 Nós fizemos 3 Se eu tivesse Pegado Um reboque Que desse Para levar Só 2 Vigas De metal Atrás Teria Que ser 3 Vezes 4 12 Teria 4 viagens De 3 Vigas De metal Cada Então Uma Faz a Diferença Economizamos Uma Viagem Até porque De repente Se eu conseguisse Ter a Grua De carga Se eu não Tivesse Esse Reboque De 3 Deve Para levar 3 Vocês Acho Que eu Ia Levar Terceira Viga De metal Como A Quarta Viga Na Verdade Né Nós Estamos Levando 4 Vigas Aqui Eu Ia Levar Pendurada Na Grua De Carga Rapaz Você Tá Louco Eu Ia Fazer Outras Viagens Aí Né A gente Sempre Dá Meus Queridos 1 2 3 4 Vamos Ver 1 2 Ué Faltou 1 Que conta É Essa Que Eu Fisso Que Conta É Essa Que Eu Fisso Que Ficou Falta 1 2 3 4 5 Não Tá Certo 6 Trilho Em Estoque Ah Não Galera Desculpa Eu Olha É Que Aqui Tá Escrito Que Eu Preciso De 2 Vigas De Metal E 4 De Madeira Para Construir Um Trilho Mas Aqui Tem 6 Cargas Então Bater Eu Já Tava Ficando Preocupado Galera Já Bater Uma Metinha Então Próxima Etapa É Começar Ajeitar Os Trilhos Para A gente Fazer Nas Próximas Missões Muito Obrigado Para Acompanhar Nós No Vídeo De Hoje Obrigado Pela Compreensão Pela Participação Dedo No Like Compartilha Se Inscreve Vem Com Nós E Até A Próxima Fui